Certificação do SISB abre mercado nacional para carne produzida em Alagoas. Alagoas está virando a chave num dos mais importantes e seletos mercados de alimentos do Brasil, o de carnes premium. A cooperativa Boi de Engenho conquistou o mercado local com carnes diferenciadas. Com produção 100% a pasto e um rigoroso processo de beneficiamento, a marca entrega um produto diferenciado. Carnes maturadas, com características de sabor e maciez próprias, caindo no gosto dos alagoanos. A gente tem desde as carnes nobres, para churrasco, todos esses cortes são oriundos de novilha angus, que recebem um tratamento diferenciado. Esses cortes nobres estão num nível de qualidade e de preço compatível com as melhores carnes do mercado. Mas também temos as carnes do dia a dia, que são carnes com sabor e maciez diferenciado e o preço mais acessível. Boi de Engenho, carne a pasto. Carne a pasto é como se fosse um slogan daqui a você, mas além de ser a pasto, ela é uma carne que é resfriada, ela não é congelada. Isso é também muito importante. Além do diferencial da carne a pasto, que garante o sabor diferenciado, quando comparado com a carne de confinamento, o nosso produto chega no mercado local resfriado, diferente das grandes marcas do país que vêm aqui para o mercado com a carne congelada. Então, a pessoa que no final de semana quer fazer seu churrasco, vai buscar nos pontos de venda, já vai encontrar a carne resfriada, só é levar e chegar e refazer o churrasco. A Boi de Engenho é agora a primeira marca de carne bovina a receber o selo do SISB em Alagoas. Para a gente conseguir chegar onde nós estamos hoje, visitamos várias cooperativas a nível nacional, no sul do país, também no centro-oeste, outras marcas de carnes também de qualidade, onde fomos lá identificar quais as maneiras de produzir, como produzir, e trouxemos para a nossa realidade de fazenda essa expertise. Então, hoje nós temos experiência, qualidade e o compromisso de levar ao consumidor final uma carne de extrema qualidade. Além da classificação oficial, a cooperativa aposta num selo que vai ajudar o consumidor a identificar melhor a qualidade da carne. Nós somos uma empresa que nascemos na ISALC, na USP, em Piracicaba. A gente foi financiado por fundações de pesquisa para criar um selo que garanta a qualidade de carne no Brasil, nos moldes, no sistema americano e australiano. Esses países são referência mundial em conseguir padronizar a qualidade de carne para o consumidor e direciona o consumidor para comprar por qualidade, porque nesses países tem selo que fala se a carne é standard, select, choice, prime, que são níveis superiores de qualidade, classes diferentes de qualidade de carne, no que tange macia e sabor e suculência. Então, a gente fez uma pesquisa para identificar como garantir essa qualidade de carne no Brasil. Como que a gente faz isso? Então, fizemos pesquisa com 6 mil pessoas provando carne, 50 mil amostras de carne foram provadas para essas pessoas. Todas as carnes eram rastreadas, tinha todas as informações de idade, sexo, armureio, pH, etc. Que a gente desenvolveu um algoritmo, uma inteligência artificial que permite a gente colocar esse selo na carne e o consumidor orientar o consumidor durante a compra. Então, o mercado brasileiro vem pedindo isso, ter mais certeza do que está comprando. A entrega do certificado do SISB foi realizada no Palácio dos Palmares. O governador Paulo Dantas destacou o pioneirismo da cooperativa. Nós vamos estar dando as condições para que ele promova mais empregos, para que ele aperfeiçoe o seu negócio, para que ele vá em busca de ainda melhores práticas, de melhor qualidade para ofertar um bom produto para o brasileiro. Porque, como você bem disse, ele vai poder vender por todo o Brasil. E como nós temos aqui uma agência de qualidade, que é gerida pelo doutor Otávio e é vinculada à Secretaria de Agricultura, através da secretária Carla Dantas, nós vamos exportar produtos para o Brasil, produtos que tenham segurança para quem consome e um produto de qualidade, demonstrando que o alagoano faz bem feito e tem condição de, através da sua produção, representar bem alagoas pelo Brasil afora. Para conseguir o selo, a cooperativa precisou fazer vários investimentos e aumentar o controle de processos na indústria de beneficiamento que funciona em Maceió. Toda essa concessão dessas certificações para toda a agroindústria que produz alimento de origem animal é feita lá na Agência de Defesa Agropecuária. Então, é uma grande importância para o Estado. Hoje, a gente está aqui num dia de muita felicidade, num dia de cumprimento de meta, onde, em seis meses de nossa gestão, conseguimos entregar o certificado de mais duas agroindústrias, com o SISB. Essa certificação dá o privilégio de poder comercializar seus produtos em todo o Brasil. Visitamos ambas as indústrias, elas têm um padrão de qualidade altíssimo. Então, consequentemente, o seu produto consegue chegar na mesa de todo brasileiro com a qualidade perfeita. A segunda fase da inspeção, depois da fase do CIE, é o SISB. E para implantar o SISB, é necessário uma série de controles de qualidade que sejam implantados dentro da indústria. Foram aproximadamente oito meses de implantação desse autocontrole dentro da indústria. São várias planilhas que a gente tem que inspecionar a qualidade, a temperatura, e que resulta nisso, num trabalho que gera maior qualidade da carne para o mercado. Autoridades presentes à solenidade destacaram a virada de chave da boi de engenho no mercado de carnes. A certificação abre mercado, escalona, né? E isso gera o quê? Emprego, desenvolvimento, realmente uma virada de chave. O governo de Alagoas, através da SEAGRE, da ADEAL, está de parabéns pelo trabalho. Foi um trabalho árduo, mas a gente vai ver aí o resultado a curto e a longo prazo. Incentivar também para que outras empresas, outras cooperativas, busquem essa certificação. A boi de engenho está pronta para conquistar novos mercados. O dia de hoje é uma premiação para o trabalho que a gente fez durante esses cinco anos, né? A gente iniciou as atividades em 2017, era apenas um sonho de 22 cooperados, e hoje a gente vem receber essa certificação do SISB como resultado de um trabalho árduo, de um sonho e de um conjunto de trabalho que é resultado de várias mãos. É uma cooperativa, né? A Lagoana, 22 cooperados, que vem há cinco anos buscando cada vez mais a melhoria da qualidade da carne fornecida aqui pelo mercado de Alagoas. Mais um pulo, mais um passo, né? A virada de chave para representar Alagoas a nível de Nordeste e a nível de Brasil, levando aí o público em geral com a carne de extrema qualidade que a gente conseguiu produzir aqui dentro do nosso estado.